Bom dia, que Deus e os céus te guardem, hoje quarta-feira dia 5 de agosto, eu estarei fazendo uma poderosa oração pela sua vida, a oração que eu farei por você hoje é uma oração para Deus te proteger e te defender, aleluia, essa oração ela vai ter um efeito muito poderoso na sua vida, em todos os sentidos da sua vida e da sua história, muitas pessoas na Bíblia, na palavra de Deus, quando estavam vivendo uma guerra, quando estavam vivendo uma luta, ou quando estavam indo para alguma jornada, essas pessoas sempre faziam a oração para Deus proteger dos perigos do caminho, pois muitos são os perigos que nós passamos e se nós não tivermos a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós podemos cair no laço do passarinheiro, porém quando nós fazemos essa oração que eu vou fazer por ti, nesse dia, há nenhuma arma forjada, preparada, nenhum inimigo ou qualquer pessoa com intenção de nos prejudicar, de prejudicar você, elas conseguem fazer isso, porque Deus vai na frente, o próprio Deus ele diz, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, ou seja, quando nós pedimos a Deus a bênção, para que ele venha nos defender e também nos proteger, Deus ele toma frente da nossa nossa luta, aquela luta, aquela luta, aquela guerra, aquela batalha, passa a não ser mais nossa e sim do próprio Deus, o Senhor toma a frente e ele que passa a guerrear por você, ele passa a lutar por você, a guerra passa a ser dele, a batalha passa a ser dele, e não tem ninguém que consiga ficar de pé, diante do Deus Todo-Poderoso, então, no dia de hoje, nessa quarta-feira, dia que o Senhor, Deus vai te abençoar, de uma forma grande e poderosa, eu pedirei aos céus, eu pedirei a Deus, para te proteger, proteger de toda inveja, proteger de todo olho grande, proteger de todas as pessoas que são falsas, pois você está com corpo puro e limpo, mas existem pessoas que se aproximam de você, e essas pessoas até mostram que querem seu bem, mas dentro do coração, elas querem te prejudicar, essas pessoas são conhecidas como pessoas falsas, mas Deus vai te proteger desse tipo de pessoa, Deus vai te proteger de toda obra de maldição, toda palavra negativa, maligna, que no mundo espiritual foi lançada, foi lançada, por alguém que queria ou quer ver o seu mal, ver a sua destruição, mas eles não irão conseguir, porque o Deus Todo-Poderoso, ele vai entrar com providência, e também ele vai te defender, eu vou pedir a Deus, nesse momento, nesse momento, na oração de hoje, para ele te defender, ou seja, ele vai lutar por você, ele vai estar tomando a frente das suas guerras, das suas batalhas, e das suas lutas, você crê nisso? Se você crê, então declare, diga, eu creio, escreva nos comentários, eu creio, eu tomo posse, pois quando você escreve, você dá legalidade a Deus, pode escrever nos comentários, Senhor, toma a frente das minhas batalhas, escreve isso nos comentários, e também fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração, e se até aqui, se até esse momento, você ainda não clicou em gostei, faça isso nesse momento, isso vai fazer com que o YouTube apresente esse canal a outras pessoas, o seu gostei é muito importante para isso, muitas vidas precisam ser alcançadas através do poder de Deus, através desse canal, então nunca esqueça de deixar o seu gostei, é um pedido especial que eu te faço, e se você quer continuar recebendo todas as orações diárias que eu coloco aqui, mas também as orações da noite que eu coloco no canal, e também as poderosas orações da meia-noite, você deve nesse momento se inscrever, clicando na palavra inscrever-se, que está em letras vermelhas, se você ainda não fez isso, e também ative as notificações, clicando no sininho, que está aí embaixo, e logo após na palavra todas, desta forma, o YouTube fará com que você venha ser uma das primeiras pessoas a receber tudo o que eu colocar aqui no nosso canal do YouTube, prepara o teu coração, estarei orando nesse momento, para o Deus Todo-Poderoso, te abençoar, te proteger e te defender. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, nesse dia, eu entro na tua santa e na tua poderosa presença, para pedir meu Deus por esta vida, para pedir meu Deus por esta pessoa, pessoa essa meu Deus, que eu já adotei nas minhas orações, que eu já coloquei debaixo das minhas orações, o Senhor falou para mim, que a minha voz em oração chegaria em muitos lugares, e aonde as minhas orações chegassem, o Senhor falou que iria agir, iria operar, e eu acredito que se esta oração está chegando nesta vida, é porque meu Deus, o Senhor escolheu esta pessoa, para viver um propósito, um chamado e uma bênção, e nesse momento, Pai querido e amado, eu quero pedir ao Senhor, duas bênçãos para esta vida, meu Deus, que o Senhor venha proteger esta pessoa, proteger esta pessoa, meu Deus, de toda inveja, proteger esta pessoa, de todo olho grande, de todo espírito de falsidade, proteger esta pessoa, meu Deus, daquelas pessoas que querem ver o mal, que querem que esta pessoa tropece, que esta pessoa caia, meu Deus, vem proteger esta pessoa, de todos os invejosos, de todos os perseguidores, vem proteger, meu Deus, esta pessoa, derrama o teu sangue, Senhor Jesus, para proteger esta pessoa, de doenças, enfermidades, vírus, bactérias, de maldições, meu Pai, meu Deus, eu levanto a minha mão, nesse momento, em oração, e eu declaro, que aonde esta oração, está chegando, que chegue, meu Deus, a bênção, que chegue, meu Deus, a vitória, quero pedir também, meu Pai, que o Senhor venha defender esta pessoa, toma esta batalha, meu Pai, toma a frente desta batalha, toma a frente desta guerra, toma a frente desta luta, eu quero, em oração, declarar, que esta guerra não é mais sua, que esta batalha não é mais sua, que esta peleja não é mais sua, Deus, toma a frente das suas lutas, o Senhor, toma a frente das suas batalhas, e Ele te dá vitória, levante a sua mão direita, nesse momento, e diga assim comigo, Senhor Jesus, meu Deus, eu creio, que no dia de hoje, o Senhor, venha ao meu encontro, para me proteger, e me defender, de toda a investida, do inimigo, cobre a minha vida, a minha casa, e a minha família, com o teu sangue, aleluia, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja, o teu nome, venha a nós, ao vosso reino, e seja feita, a sua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, e perdoe, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, aos nossos devedores, não nos deixes, cair, em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu, é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para todo o sempre, e você, diga, amém, e diga, graças a Deus, ovelha querida, tome posse, a bênção de Deus, está sobre a sua vida, esta oração, trará essa bênção, o Senhor, vai te proteger, e te defender, de todo o mal, amém, eu gostaria, que no dia de hoje, Deus, te use, e você seja luz, na vida, de doze pessoas, doze, é um número profético, é um número apostólico, eu gostaria, que você enviasse, esta oração, para doze pessoas, você vai, abençoar, doze pessoas, e a bênção, que elas receberem, voltará, para a sua vida, multiplicada, pois quem planta, bênção, colhe, vitória, amém, e se você não me conhece, está recebendo, a minha oração, pela primeira vez, a partir de hoje, eu estarei, te adotando, em minhas orações, se você tem Instagram, gostaria, que você, me seguisse, no Instagram, Bispo Bruno Leonardo, lá, eu vou falar, o salmo, da sua vida, vai ser muito forte, não esqueça, clique em, compartilhar, e envie, para doze pessoas, que Deus, e os céus, te guardem, e que Jeová Rafa, te abençoe.